Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica a Tecnologia Hoje irei mostrar para vocês num vídeo extra como montar um HD numa case externa, vamos lá? Então primeiramente temos que desmontar essa parte onde ficava no notebook Pronto, agora tiramos essa parte onde ficava preso no notebook Não vamos utilizar essa parte, então somente o HD Então é isso pessoal, estamos aqui com a case da Canoop Vamos tirar aqui pela lateral a tampa superior e vamos encaixar o HD aqui Então você vê o conector aqui e faz o encaixe Pronto, então vamos colocar aqui a parte de cima Então é isso pessoal, então você só vai encaixar aqui e colocar a parte de cima Isso aqui é Plug and Play E aqui também vem o cabo, isso aqui é de uma USB 3.0 Então é isso pessoal, já montamos aqui a case então Essa case é Plug and Play, ou seja, é só plugar e funcionar Então é só plugar o cabo aqui ó Então aqui vai funcionar o HD que era interno Agora de forma externa Então é isso pessoal, qualquer dúvida por favor Deixa aqui nos comentários e se você gostou do vídeo por favor deixa o like e se inscreva no canal Muito obrigado e tchau E aí 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 E aí